Vamos lá na Contra Maratona, na Serra da Canastra, que eu mandei um evento pra você. Você quer competir, pra você quer se divertir, pra você que ama a natureza, pra você que ama o esporte e pra você que, claro, quer estar com o seu familiar, com o seu amigo, quer trazer o seu torcedor em uma mega estrutura no centro, no CERN, no meio da Serra da Canastra. Um evento com selo de aventuras de qualidade. É isso aí galera, dia 1º de maio, chegou o grande dia, todo mundo na maior expectativa, kit de ultramilionário. É isso aí, todo mundo que não fingiu vai se surpreender com a Ultra Bro 2019. Daqui a pouco entortar o cabo também no prólogo, 20km, muito Rock Garden. Esse ano a gente esgotou as inscrições, 150 atletas de várias partes do Brasil. Da maior ultramaratona da brutalidade máxima constante, sem fingimento. Quatro dias de puro motobike, diversão e descanso pra galera dos amantes de motobike. Prólogo maluco, bruto demais! Tempo de gratidão, de amor, de união do motobike, de respeito, de transformação do ser humano. Que a bicicleta transforma o mundo, e esse aqui é um divisor de águas no Brasil. O atleta chegou aqui na Ultra Bro, viajou longe. Na hora que ele chegou aqui, ele bateu nessa árvore com a bike no teto do carro, partiu a bike em três lugares. Só que o sonho nunca acaba não. A bike maluca percorreu! A bike maluca percorreu! A bike maluca percorreu! Pra agradecer você que acreditou na Ultra Bro. No Sky! Próximo! 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 Vamos passar a visão da cachorra ali! Excelente! Muito bom! Próximo! O verdadeiro mountain bike está aqui na Serra da Canastra na Ultramaratona Bro! Foi o maior desafio da vida! Sensacional! Melhor prova! Cheio de single tracks! Subidas animais! Visual espetacular! Cachoeira! Desafio animal! Sofrida! Como sempre! Tinha que ser assim na etapa rainha! Tem dificuldade? Tem sim! Mas todo mundo consegue fazer! No seu ritmo! Na sua velocidade! Mas é por demais! Prova cabulosa! 70 km! Punk! Finalzinho aniquilador! Essas mulheres estão na prova aí! Estão de parabéns! Elas vão dominar o mundo! Foi uma superação! Viu? Eu venci a mim mesmo e na minha bike! Pista! Melhor qualidade! Galera! Energia! Positiva demais! Positiva vibration! Rapaz! O Betão salvando os aniquilados no meio da montanha! Divino! Prova muito bem organizada! A estrutura surreal! As trilhas cada vez melhores! Parabéns Equipe Bro! Estamos aí para consagrar tudo isso! Bruto demais! Uma surpresa! Aquela cachoeira no meio dela! Valeu o estradão! Valeu as subidas! Foi uma coisa assim emocionante! Fiquei emocionada! Mas a Deus deu certo! Vamos ver amanhã! Aí galera! Jacuzzi natural! A montanha! O pessoal chegou! Agora é só relaxar! Almoçar! Que amanhã tem mais! Iha! Nota 10! Show de bora! Mais um dia completado! Tem mais dois ainda! Vambora! Ninguém quer ser feio mais não, meu filho! Que amanhã tem mais! HÁ! Tchau! Quatro! Que amanhã tem mais! Há! Que amanhã! Tchau! Tchau! fazendo história juntos, ajudando o parceiro do lado, sentindo gosto de sangue na boca, incentivando a maior vitória que é, completar a prova brutal dos sonhos, sem fingimento, somos uma família, somos gigantes, somos bruto demais, somos aventura na veia, tem sucesso! A camisa do evento e acreditou no nosso sonho! Pra pneu no começo de etapa não é fácil não, vambora! Amiga helada, mas não tô fingindo! Música 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 Galera, prova única, exigência técnica alta, o último downhill com chuva foi animal, foi muito bom, mountain bike de raiz, eu achei que eu não ia conseguir, consegui! 45 quilômetros que vale um pouco mais do que, vale quase 70 de ontem! Um passa-visão fenomenal! Tudo brutal e delirante, não fingir! Mas, consegui chegar e acho que isso valeu a pena, tô satisfeito, preparado pra amanhã! Gostaria de saber se vocês gostariam de um Indian Payway ou... Bro, e sua equipe, muito obrigado, gratidão eterna! Quantos anos? 65! Completou a outra, Bro, só falta uma etapa! Juninho, Zé, né, no decorrer do caminho lá, ajudando, dando força! E eu sabia que o Bro ia estar aqui me esperando! O que que veio? Deus abençoou! Lá no Olho da Sera! Esse homem aí de cima no pinto com o Olho da Sera, meu filho! Bruto demais! Lá no Olho da Sera! O belga, o doce obrigado! Diploma da Brutalidade Parabéns, ultra bruto, ultra bruta Você concluiu sem fingimento a ultramaratona mais bruta do planeta Terra Este documento faz de você, a partir de hoje PHD em mountain bike, rock gardens, single tracks, travessia de rios Perfis altimétricos e desafios Atesto que, com as vivências experimentadas nesses 4 dias de prova no coração da canastra Você consegue, sem fingimento, completar qualquer outra competição de bicicleta no planeta Terra Tem isso sim, bruto demais, o sonho nunca acaba Gratidão eterna a todos que não fingiram A Brutalidade abrou aventuras, preparou isso tudo para agradar você Música O pessoal rachando, organizando, ajudando a turma aí Mas tamo aí, valeu A gente vai na frente para fazer toda a segurança Deixar isso tranquilo para os atletas chegarem bem Valeu Onde o piloto supera, aprende, evolui e se supera Achei incrível mais uma vez, segundo ano que eu venho Certamente estou de volta ano que vem Recomendo que você também aí, que gosta de mountain bike Venha para esse lado de cá Agora com o diploma da Brutalidade na mão, o melhor evento de mountain bike é Bro Aventuras Bro Aventuras é uma organização impecável, nossa parece prova internacional, fantástico A Bro Aventuras não fingiu, bruto demais, ano que vem nós estamos aí de novo Vocês estão de parabéns mesmo, vou voltar ano que vem Contos de apoio, fantástico, a localização, perfeito, tudo gelado Aqui a organização das barracas, a limpeza, a refeição, está tudo nota mil Valeu, ano que vem estamos aqui novamente, show de bola Prova alucinante, melhor prova da minha vida Rasgamos a canastra no meio, sensacional, bruto demais Nunca mais vou esquecer disso